Música Eu não sei qual é esta Já viste que a gente passa louco para a frente Eia como caralho foda-se que estes cabrões vieram viajar a estrada Vieram viajar a estrada Mas depois que eu vi esta merda e vi esses carros no ar Aí vai o Diablo Oh, oh pá Eu estou em ultimo, não ultimo não estou Eu bati logo ao inicio Ah eu com o Diablo não tenho imposto, o Diablo anda muito O Diablo anda muito e vai aqui, mas este carro não anda nada Como é que este carro ainda vai aqui a minha frente E até passo por cima deles e tudo por anex Eu sou o Diablo E está bom aqui, 5 carros todos juntos Deve ser uma festa E a hora de 5 grandes Sei lá, o Diablo Na volta Mas que carro é este vai aqui a minha frente meu? Este gajo está farto de bater e não o apanho não O gajo já bateu umas duas ou três vezes e vai sempre a dar o gajo E está forte de bater e não bate em mate nenhum Não consigo apanhar Oh, mais uma tronfa ligada Tem que mod Não pode ser Não pode ser Não pode ser É que o gajo está forte de bater mesmo Assim de frente Os carros ao lado e ele a fugir Este gajo veio aqui atrás de mim Com o MR2 a ramar-me A ramar-me não conseguiu Ficou lá para trás E matou-se todo Ah Zé, só no uso Mas o gajo tinha vinheta a ramar-me Deve ser vazado Pus uma ramata e o cabrão ficou lá para trás Mas já vem aí outra vez Parece um leão E o gajo a ramar? Ya Fusei madura caralho Fusei fusei Como dizia o gajo Fusei 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 e não sei como é que este gajo Desaparece é para bater Desaparece O gajo para a minha família O gajo passou-me agora Já pôs Mas como é que isto vai dar tanto? Estás a brincar comigo? Já pôs Vou ficar em último O gajo O gajo O gajo Não sei como é que o gajo O gajo faltou-se bater E não sei como é que o gajo Fica a ter em último mosaico Em último fiquei eu Ah Zé E como é que este gajo do camaro fica Fica interessante sem usar nada Sei lá jovem Estava hoje Estava hoje Temos aqui um Um Porsche E Zé Isto vai ser difícil Isto vai ser difícil Não Cota Deixa lá 43 E quem é que é? E o Mustang E o Eclipse Ah 4 não Cuidado com o Mustang Não achei eu Teve medo Teve medo da gente Teve medo da gente Teve medo da gente Teve medo da gente Vai Besontas Vai Besontas Agora vou destrucar Besontas Agora vou destrucar Se desce Ah quando ia carregar nosso Lingshot passei Ah merda Já pôs uma gemata sem querer E o que é isto? 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 Mas não ganham Já nem vou gastar mais nada Nem vale a pena Eu não te disse que o Porsche não ganhava Só dois também Eu fico sempre último Não há stress Ah nada Os ventos trocam mas não vale a pena Não vale a pena Os andam muito Os gachos agora devem pensar assim Foda-se este equilíbrio Andam muito É Eu só vi um outro por cima de mim Eu vejo que os patos ali Dois nitros E o carasso E não me apanhou Eu não usei nada não 270 E o Porsche pôs dois nitros Duas mantas Dois tring shots Um red e um carasso E não ganhou É Olha Uns freios seis Duas estrelas Estás a ver? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Vamos lá outra vez Olha o radar É ver o que é que sai Ice stakes Não gostou de chamar de outro Então peraí Não estou sozinho Então eu estou esperando Eu faço o item outra vez Está aqui já o gajo Eu mesmo O gajo do form-stank Aí vai com tudo Não eu vou sair Também vou sair 14 13 Musicals Vai É É É